Como o Cadastro Único é hoje um instrumento de coletabilidade do Governo Federal para todos os programas sociais, para a família ter acesso a ele, ela tem que ter a documentação. Então isso já foi um grande avanço, as famílias já procuram fazer para poder se incluir. Porque o Cadastro a gente até pode fazer, faltando alguma documentação, mas a orientação que a gente tem é que quanto mais completo ele, mais consistente, melhor. Então se a família nos procura e não tem a certidão, a gente já encaminha aqui para o Serviço Social fazer. Tem algumas questões que eu mesmo encaminho, a questão de título também, tem muitas famílias que não tem, a gente orienta direitinho como é que ela faz, onde ela vai. Então embora a gente não faça mais, como o James falou, a autorização para a Carteira de Identidade, mas todos os dias a gente orienta esse público para fazer isso. Tanto a certidão, como o RG, o título, o CPF, a todas as famílias. Agora tem uma exigência do governo federal, uma mudou a legislação, que todos aqueles que vão fazer pedido de benefício na Previdência Social, benefício por saúde ou por idoso, tem que ter cadastro único. E obrigatoriamente todos da família tem que ter CPF. Então gerou uma demanda bastante grande por procura de CPF, porque daí inclusive os bebês, as crianças, todos têm que ter o CPF. Então a gente orienta na documentação em geral, praticamente todos os dias. A gente não faz, mas a gente orienta. E a questão do atendimento na saúde, obrigatoriamente a pessoa tem que ter o cartão do SUS e RG. Documentação obrigatória para fazer qualquer encaminhamento. Porque aí é um preceito legal também do município, que o município não tem como faturar isso no Ministério da Saúde se não tiver como estudar toda a documentação. Então assim, se o município faz esse atendimento sem essa documentação, ele também não consegue cobrar do Ministério da Saúde. Ele não consegue, na gíria, não consegue fazer o faturamento daquele atendimento. Então obrigatoriamente os postos têm que ter, e esse é uma exigência ter o cartão do SUS e o RG. Já chegou as situações aqui das pessoas não terem documentação, da gente fazer todo esse encaminhamento para questões básicas. Porque aí ela não, se ela necessita, por exemplo, de esfraldas da saúde, né, ou a questão de algum medicamento, ou a questão de qualquer outra questão vinculada à saúde, ela obrigatoriamente tem que ter essa documentação. Então essa documentação, no meu entendimento, acho que no entendimento da Secretaria, é a primeira coisa que a gente tem que correr atrás, né, para ela poder acessar isso. E tem questões também vinculadas ao cartório, essa aparece muito, né, As pessoas, assim, com 30, 40 anos, ela tem até o RG, tem o CPF, mas ela nunca teve o título de eleitora, ela nunca votou, né, e isso já aconteceu muitas vezes. Então, assim, para a justiça eleitoral, por exemplo, aquela pessoa não existe, né, ela nunca votou, né, então automaticamente ela nunca garantiu o seu direito ao voto. Aquelas famílias que são beneficiárias do Bolsa, né, que têm crianças de idade até 14 a 16, têm que ter a frequência escolar, né, automaticamente tem que encaminhar para cá para também estar recebendo benefícios. Então, assim, todas essas políticas, né, saúde, educação e assistência, elas caminham junto, né, elas estão todas interligadas. Apesar de ser difícil a gente fazer essa interlocução, porque ainda tem a tendência de fazer questões fragmentadas, aí eu entendo que no município é mais fácil a gente fazer essa... esse tratamento, essa articulação intersetorial, ela é mais fácil a gente fazer dentro do próprio município, né. E aí Obrigado.